O inesperado aconteceu! Algo incrível, algo fenomenal aconteceu! J.V. e eu tomamos o soro da diminuição e estamos aqui no mundo do gigantão. Oi, João, tudo bem? Oi, Mô, tudo bem, Mô. Tá bravo, velho? Tá bravo? Que cara de bravo, velho. Tô bravo, velho. É com a vida. Eu tô pequeno aqui. Eu sou a merda de soro. Tá revoltado, velho. Tá revoltado. Nós vamos descobrir como ficar grande, João. Em uma grande aventura no mundo de... Onde é que a gente tá? No buraco. Ah, então vamos sair do buraco. E aí a gente descobre qual é o mundo que a gente tá. Isso aqui são raízes, galera. Maiores do que a minha amizade com o JP. Mais fortes! João, foi embora? Que lindo. João? Ah, desculpa, eu tava aqui. Ah, não, velho. Que isso, velho? Já deu no jogo, já. Meu Deus, que lindo. Que isso? João, tem uma bola de beisebol. Tem uma bola de beisebol, que gigante. Uma bola de beisebol gigante aqui. Que incrível. Tem um sinal ali, 58 metros. Tem um sinal? É verdade. É tipo uma cabana ali, hein, João? Pera aí. Como assim, uma cabana ali? Pera aí, pera aí. Para pra pensar. A gente tá num jardim, onde tem plantas e talvez formigas também. Formigas gigantes, aranhas gigantes. Coisas gigantes. Rato? Rato ia ser um perigo. Gafanhoto. Tem uma cabana, João. Tem uma cabana aqui. Não, não, velho. Interaja com o computador. Tem nada aqui, não. Mano, tem alguém aqui, velho. Eu peguei uma planta no chão, você viu? Cadê? Ah, tá aqui no inventário, mas eu vou pegar não. Aperta a ver. É bom pegar item, né? Vai pegar tudo que vem, né? Vamos cortar bastante item. Tem um analisor aqui. Olha, João, aranhas! Olha, eu peguei aqui. Olha, João. Toma a asana na fibra. Ai, meu Deus. João, eu peguei uma pedra. João, eu peguei uma pedra. João, eu tenho uma pedra e não tenho medo de usar. Cadê você? Fiz a fibra que eu peguei. Caraca, velho. Tô perdendo vida, velho. Você tá ligado, né? Você vai querer brigar com alguém que tem uma pedra na mão? Hein? Tome! Eu preciso de você pra sobreviver se você precisar de mim. Vai querer lidar com o mundo de uma maneira mais fácil, não, Jonathan? Hein, João? João, tá tudo bem? Levanta, João. Eu preciso de você, João. Vou ser meu melhor amigo. Pronto, valeu, hein? Ai, caramba! Ei, ei! João! João! Você caiu, eu tô te vendo. Aê! Que isso, velho? O que foi? Que isso, velho? Foi, irmão. Desculpa. O que que rolou? O que que rolou? Formiga, formiga. Tem uma formiga. Vamos matar essa formiga pra pegar comida? Aê! Tome, Tome, João! João, me ajuda! Olha que formiga tá me comendo, você ficou olhando! Eu quero comer aquela formiga ali, João. Eu vou comer aquela... Calma, calma. Eu já comi muita formiga no meu açúcar. Eu não tenho medo de comer mais. Um pra vista, um pra vista. Aqui, ó... Ah, João! Caraca, velho. Aí dá difícil também. Mata a formiga e depois você me ajuda? Não, porque se eu morrer malzão, né? Ok, ok. Eu vou matar, eu vou matar a formiga, hein? Ah, João! Você não vai matar a formiga não pra você me levantar? Caraca, eu acho que não dá. Dá sim, velho. Ah, João! Mata a formiga! A formiga tá me comendo, você não tá mandando essa formiga, velho. Meu Deus do céu, é a caça da formiga. Ela correu, ela correu, ela correu. Ela tá correndo, tá agitou agora, hein? Cadê ela, aquela? Ali, ó. Tá correndo ali, atrás de tu, ó. Tá escondido ali, ó. Atrás da planta, ali. Parece que eu não tô vendo. Pera mais que ela vem. Venha cá! Mostra teus músculos, tu não é o bam-bam-bam? Eu não sei não, eu tô meio de boa. Enfim, nós vamos nós. Pra onde? Não sabemos. Eu tenho uma pedra, vou analisar a pedra. Pera aí. É só uma pedra mesmo, João. Ah, bom. E dá pra fazer um machado com ela, hein? Pelo que eu vi. Sabe onde tem comida? Não sei. Eu acho que só segui os alas da formiga. Se a gente... Gênio! Você é um gênio, João! Vamos seguir essa formiga aqui! Deixa eu analisar aqui as pontas que eu peguei. Calma aí. É verdade, calma. Eu vou tentar fazer um machado também, enquanto isso. Ok, eu preciso de... Eu preciso de uma fibra, João. Ah! A gente foi atacado por a formiga! Foi traídos, vamos traídos! Ah, formiga! Olha o tamanho dessa daí, velho! Elas são espertas, mas eles esperaram no tempo certo, velho. Caramba, a gente levou uma surda na formiga, velho. Não, eles esperaram o tempo certo pra dar... Nem foi a formiga, não. Foi a formiga soldada ainda. Foi a soldada, meu! A gente não tá pronto pra esse tipo de batalha. Calma, eu vou pegar ela assim. Não, a gente tava brincando com a pedala também, né? Olha, eu vou pegar essas plantinhas pra gente conseguir fazer um machado, tá? É, eu vou pegar minério, que foi essencial, tudo que é essencial. Isso, isso. A gente dá uma porrada na formiga com isso aqui. Com o cogumelo, tá pegando tudo. Ah, dá pra comer cogumelo, não dá? Aí, depende. Uma vez eu fiz um macarrão com cogumelo, ficou uma merda. Por isso que ela tá assim hoje. Pronto, chegamos aqui na minha bolsa. Minha bolsa é essa aqui. Pronto, peguei. Tá, como é que eu faço o grafito? Eu preciso de... Eu preciso de uma fibra, João. Eu preciso de uma tal de fibra aqui. Um uvem fiber. É, como é que faz isso? Precisa de... Fiz! Fiz! Não sei como, mas eu fiz. Ah, eu preciso de planta normal. Eu preciso de grafito material pra decotar o motor. Olha o meu machado, João! Observa! É como você tem um machado em ou não, velho. Que eu fiz? Você tem o quê? Que que é isso, velho? Machado também, trouxa. Você é grosso, né? Olha, dá pra gente... Você é trouxa, hein? Eu sou trouxa mesmo. Dá pra gente cortar grama agora, hein? Madeira! Olha, a gente pode pegar o negócio pra matar a formiga, velho. É verdade. Mas não vamos matar a formiga agora, não? João, o que eu tenho? O quê? Nada. Trabalhando aqui, velho. Madeira! Olha a planta caindo, velho. Sai pra quê, velho? Glass plank. Ai, formiga! Formiga, amor! Quer brigar? Quer brigar, Thalha? Quer brigar? João, a gente precisa saber o plano secreto das formigas. Vamos! Vamos seguir o resto delas. Vamos seguir o resto da comida. Nós precisamos achar... A gente precisa achar a água também, né? Calma aí, eles estão comendo negócio aqui. Pera aí. Olha, João. É uma... Qual o nome desse negócio? Mosca? Peguei. Ó, água aqui, hein? Será que dá pra tomar? Ó, João. Eu sigo ao redor da água. Aqui, irmão. Tem alguma coisa aqui, irmão. Eu tô tomando a água, João. Eu não tô muito bem, João. Não toma, Moby G aí. Merda. João, eu vou morrer. Não, merda eu fiz do lado, mas entendo. Que isso, velho? Espaçonave? What is this? Caraca, isso é um chip, Monsiclar. Deixa eu quebrar aqui. Opa. É um chip mesmo. A gente tem que achar um jeito de ficar gigante, eu acho. Ó, tem um caminho ali, ó. Ó, a formiga, João. Quer brigar? Quer brigar? Quiser brigar, quer briga. Dá pra comer o cogumelo. O cogumelo serve de comida. Acabei de comer. Tô viva. Tô bem. Ó, tem um negócio ali, hein? What is this? Que isso? Que isso, velho? Ah, é bala! É bala, João! Açúcar! Caraca, isso deve ser... Açúcar! Eu vou tentar comer, calma aí. Eu vou tentar entrar no tic-tac. No tic-tac? No tic-tac, não. Não, João. Acho que isso é um tic-tac. Vamos tentar entrar no tic-tac, calma aí. Tic-tac. Tá fechado, não tem como entrar, não. Remigate, remigate. Essa formiga aqui. Formiga ali, o que é isso, velho? Abrir! Abrir! Meu Deus, bom gênio! Entra no tic-tac, João! Precisa no martelo, precisa no martelo. Ok, a gente precisa do martelo. Como é que faz o martelo? É o... Como é o nome dele? É o mint? Mint? Precisa de pedra, precisa de pedra. Pega a pedra, pega a pedra. Vamos fechar pra que a comida não quebrar. Fecha. Pra elas não comerem nosso açúcar. Tá a mosca ali! Aonde? A mosca que... Ai, meu Deus. Eu vou embora, eu vou pegar a pedra. Eu vou pegar a pedra. Sai a pedra, sai a pedra. Ô, João, tem um grilinho aqui, ó, um grilinho! Vamos matar! Ele correu. Caraca, velho. Ele correu. Tá, vamos plantar pedra e volta pra casa lá pra fazer craft table. Ah, na verdade, não tem a fita, não tem a fita. É, não precisa, a gente pode fazer andando. Ok, no mundo grande das formigas, a gente tem que achar pedra, João. Se eu fosse uma pedra, onde é que eu estaria? Cara, eu tomei água suja, João. É, então. Eu mijei aí. Delícia. Delícia, né? Achei uma pedra. Boa, João, fiz! Fiz, fiz o machado. Boa, 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 vamos quebrar lá. Ah, posso quebrar essa pedra pra fazer várias pedras. Isso aqui, ó. Boa, vai, quebra aquele ali que é importante, né? Aqui, ó. Ah, é, mas quebra isso aí, boa! Nossa, Monkise, seu sobrenome... Ai, desculpa, eu tava tentando bater nela. Não, isso é uma jumenta. Você vai me falar que ela sou inteligente, velho. Eu ia até perceber que... Oh, caracol! Peguei. Monk, por favor. Que isso? Ah, vou quebrar aqui a menta pra gente poder entrar. Acho que ela não quebra não, hein, João? Será que é um mint nível 2? Eu acho que precisa... É, precisa de... É, tipo, um machado mais forte, João. Eu acho que tem que fazer tipo um crafting table, sabe? Exato. Exato. Aqui, ó. Oh! O que é isso, Snoopy? Ai, João, o que é isso? Tomei água limpa. É água limpa isso aí? Ah, deve ser água que cai das plantas. Ali, ó. Eu acho que a gente devia achar um lugar pra gente criar um abrigo com plantas. Será que dá pra gente fazer um abrigo com plantas, João? Onde tá a água aqui, Monk? Pra você. Volta aqui. Tá, eu tô cortando o negócio aqui. Tô indo. Cadê? Eu aprendi a fazer uma cesta. Aqui é a água do teu lado aqui, ó. Olha a água. Monk, vem cá. Uma joaninha. Vamos matar a joaninha, João? É Ladybug. Vamos matar aí a joaninha, João? E ela é rápida, hein? Não, não, tô de boa, tô de boa. Nossa, ela é rápida. Vamos analisar os vídeos pra gente liberar um crefitei pra liberar aí os melhores. É verdade, hein? Vambora. João, só vai... Uma areia! Uma areia! Uma areia! Uma areia! Repito! Mori! 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 Uma areia! Repito! Repito, fazeiro, Casey. Uma areia! Uma areia! Uma areia! Uma areia! Uma areia! Uma areia! Era uma armadilha! Uma areia! Deslocou! Uma areia! Ela tá dentro de mim! Eu odeio esse jogo. João, eu tô aqui perto de onde a areia estava. Eu tô olhando de um lado pro outro. Eu vou pegar minha mochila. João, eu tô vendo ela. Eu não vou correr. Peguei minha mochila. Ela tá aí. Ela tá aí. Não corre! Ela tá aí pra você. Corri, corri, caguei pra você. Corri, corri. Eu não corre, véi. Eu acho que ela... Corri e volta. Porra, véi! Eu acho que ela sente quando a gente tá, tipo, perto. É óbvio que ela sente, né, véi? É um bicho. Ela vê a gente. Ela fala, olha, você. João, tem uma menina-aranha atrás de mim! Caguei pra você, caguei, mano. Nem conheço. Matei! Não, você matou a aranha. Matei o filho dela. Talvez não foi uma boa ideia. É pior... Mano... Tem umas teias ali. João, ela tá bem aqui. João, eu quero pegar minha mochila, mas ela tá do lado dela. Será que eu consigo? Com licença, vi uma aranhazinha. Com o que? João, calma. Eu tô tentando pegar minhas coisas. Eu liguei aquela máquina lá, mão. Calma, João. Ok, precisa de ajuda, rápido. Ok, eu tô indo. Volta aqui, eu tava no rádio. Vem cá, mão. Descobri uma coisa. João, eu tô correndo. João, eu tô correndo. Acho que ela me viu. João, espero que ela não tenha me visto, João. Vê se ela me viu. Ela te viu, corre. Corre, não olha pra trás. Você tá falando sério? Aí, escapou. Boa. Foi. Que isso, velho? Isso fez uma... Liguei o laser aqui, velho. Tem que quebrar as lâmpadas ali. Tem uma luz atrapalhando, tá vendo? Ó, tem laser aqui. Tem umas câmeras ali. Tem que quebrar o quê? A planta? Ó, deixa eu quebrar aqui, ó. Ah, é? Quebrei, ó. Librei um laser. O que isso fez? Falta outra ali, ó. Vou quebrar outra ali. Nossa, que incrível, João. Find whatever's weak the lasers. Tem que descobrir o que tá deixando aquele laser mais fraco, mano. Aquele ali? É que é o laser que tá mais fraco, tá vendo? Eu vou lá, então. Eu vou lá. Vamos lá, vamos lá. Tô contigo, ué. Vamos nessa, amigo. Vamos nessa. A gente consegue. Eu vou fazer uma faca. Me dá um segundo que eu vou fazer uma faca. Tá vendo uma aranha aqui. Não quero treta, hein. Cadê você, João? Tô seguindo a lana. Ok, eu tô chegando perto dela. Tá vendo? É do negócio lá. Tem uma aranha aqui? Não, né? Achei uma bola de beise bom, hein? É, eu nem tava aqui, João. Ok, eu vou tentar. Será que dá pra subir no laser? Ah, tem umas aranhas aqui embaixo, irmão. Quebra aqui, ó. Mata os filhotes de aranha, João! Ok, ok. Peguei, matei. Vou matar aquela outra ali. Você é filhotes de aranha, irmão? É, filhotes de aranha. Acho que a gente vai morrer. Mas vambora. Ai, faz uma tocha, faz uma tocha, faz uma tocha. João, se você ver uma teia, você corre. Manda, tem que fazer uma tocha. Eu tenho, peraí. Eu preciso de dry grass. Eu não tenho isso. Dry grass? Eu tenho... Aqui, João. Tá aqui, ó. Vou cortar. Não, não. Quase que eu bati na aranha. Não, fomei assim. Vambora. Mata os bichos. Que tá acabando com a luz. Ai! Você correu, ó. Eu acho que tô balançando. Chora, gigante. Lá no final desse turninho, eu vou ficar braba. Não, a gente vai correr, pô. Uxi, esse cabo que isso. Tem uma pedra aqui, João. Será que eu tenho quebrar essa pedra? Mano, você quer ir mais fundo? Tem mais bicho ali. Eu vou tentar quebrar essa pedra. Acho que não dá pra quebrar, não. Mão, eu preciso de luz. Ok. Ok, mão. Tem um bicho aqui, João. Ilumina aqui, ilumina aqui, mudei. Ai, boa, boa. Meu Deus, velho. Esses bichos comendo fio. Vocês são burros. Repara no filme. Repara no filme, mas você tá pegando alguma coisa aqui? Aqui, ó. Dá pra pegar uns negócios aqui, isso aqui. Não sei o que que é isso, mas dá pra pegar. Peguei, peguei, peguei. Vambora, vambora. Ai, não posso quebrar isso aqui depois, ó. Eu posso quebrar agora, ó. Oh, quebra agora. Calma aí. Agora, hein. Vou quebrar, hein. Não, não. Isso aqui, não, Jumento. Isso não, aqui, ó. Mas isso é minério. Eu tô quebrando minério. Eu sei, Jumento. É mais quebra o que é mais importante, né? É a parede, né? É a passagem. Tá bom, vou quebrar. Aí, quebrei, João. Quebrei. Tem várias coisas aqui. E o que tem nessa passagem? Uh, plantinha. O moço tá achando melhor me vazar. Acho que não, João. Acho que a gente tá pegando as coisas diferentes. Tô pegando as coisas diferentes aqui. Tamo indo bem, João. Tamo indo bem. Eu vou vazar, eu vou vazar. Tô quebrando outra pedra aqui. Você não quer mais, não? Não, tô achando melhor me vazar. Não, acho que é ganância já. João, tem um tatu aqui, João. Bom, bom. É um tatu, eu acho. É onde? Aqui, ó. Tá vendo? Tá andando sozinho na terra? Ou é tatu, é lava? Cadê? Aqui, ó. Sumiu. Mas tava, eu juro. Peguei uns cabos, o que que é isso? Sei lá, vambora. Vambora daqui. Ô, João, tá de noite? Não, tá bem. Tá tudo bem. Não, não é noite aqui não. Ó, se ficar de noite é sinistro, hein? Sai! Bora, bora, bora. A câmera deve estar funcionando já. Será que tá? Então estamos chegando aqui na grande tecnologia, que a gente não sabe pra quem que serve como grande homem formiga. Apertar o botão agora. Vai apertar? Vai, João. Apertei. Meu Deus, velho. Se isso chamar uma legião de aranha, João. Eu vou dizer que vai dar merda isso aqui. E se a gente ficar grande de novo? Oh. Ok, não deu certo. Deu merda isso aqui, mano. Explodiu alguma coisa lá atrás, João. Queimou uma parada ali, mano. Queimou uma parada ali. Será que a gente vai? Eu acho que a gente vai, João. Só que no próximo episódio. Se tiver, né, galera. Se o pessoal aí quiser, pode ter o próximo episódio. Se eles não quiserem, não. Então deixe seu like, galera. Para a gente se aventurar no mundo de formiguinhas. Entre eu e o Jay. Onde a gente descobre. E foge de aranhas perigosas. Deixe seu like aí embaixo. Que é muito importante pro canal. Como é que vocês acharam? E até a próxima. Tchau.